Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos, mais uma sala ao vivo Cris na atividade na Guide Investimentos, um minutinho Joaquim, hoje dia 13 de dezembro, bora lá. Bora lá. Carregando. Abriu o mercado, mais ou menos no preço de fechamento de ontem, um pouco de pavio já no começo do jogo. O dólar também abriu mais ou menos na região de fechamento, sem gap nenhum dos dois. Já vou dar bom dia para vocês. Vão deixando bom dia, vão deixando like. Tá chovendo aí, tudo quanto é lugar, Brasil todo. Tá chovendo. Tchau. 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 Tem, né? Com certeza tem. Não sei se fica bom. Procurando aqui. Vai, tá começando. Ei, Simone, tá começando. Mas eu não puxo. Cor, imã, caneta, marcador. Engraçado que eu não acho. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Tá bom, filho. Alce, já falei. Chovendo muito. Renato, Jossandro. Simone, bom dia. Zé Sérgio, bom dia. Simone. Rio de Janeiro com sol? Ah, queria estar aí no Rio de Janeiro, então. Tá uma chuvona. Se bem que trabalhando, né? Zé Sérgio, bom dia. Duzinho. Duzinho, eu... Acabou o tempo que eu precisava ficar com ela. Voltei pro Profit. Fala, Sul, bom dia. Carla, bom dia. Embaixo de chuva, que coisa. Boa, Carla. Obrigado. Bom dia. Hoje tem IPC, é verdade. Hoje tem IPC. Que é índice de preço ao consumidor lá dos Estados Unidos, né? É um indicador de inflação. E esses indicadores têm trazido bastante volatilidade, né? Bem lembrado, Estarinha. Que bacana, Brunão. Não é todo lugar que tá chovendo. Fala, LH, bom dia. Bom dia. Vai dar retração de FIBO. Retração de FIBO. Ó, sequência Fibonacci. Ângulo, projeção de FIBO. Eclipse. Niente de suporte. Resistência, canal, redução, sequência. ABCD. Ah, será que é isso? Não, não é. Onda de impulso. Intervalo. Faixa. Data de preço. Ângulo. Achei. Mas desse tamanho não vai adiantar, né? Porque tá no mesmo tamanho que a ordem. Não, ok. Vai lá. Vou adiantar. Í면. Como é que vai ser a skins? Foi. Um. É, assim não adianta. Bom, R$105,895, tá? Tá à venda, a compra tá no R$103,805. Obrigado, Estelinha. Ô Carla, é só você colocar um do lado do outro. É só você tirar aqui, ó. Se tá na tela inteira, você tira pra ele ficar pequeno assim, ó. Aí você molda do jeito que você quiser, entendeu? Agora, precisa fazer correlação? É bom, mas precisar, precisar, não precisa não. Mas é bom ter os dois, pelo menos. Pra você ver, né? Poder analisar. Fala, Lucas, como é que tá? Bom dia. Eita. Suspendi alguém. Quem que eu suspendi? O Lucas, por quê? Gente, como é que faz pra desfazer isso? Suspendi o Lucas sem querer. Aqui, Lucas, foi cinco minutos. Lucas, foi sem querer, desculpa. Não consigo voltar aqui. Sumiu tudo. Nossa. Tanta gente que eu precisava fazer isso, Lucas. E eu acabei fazendo com você sem querer. Como faço pra colocar o gráfico do mini... Ah, já respondi. Lucas, desculpa. Já tá voltando. Cinco minutos. Tá se metendo, Profit. Fala, Jorge. Ah, precisa ver ainda se vai ter aquele volume todo. A gente não sabe, né, Carla? Provavelmente, seja melhor você ver primeiro como vai reagir, né? A Su tá na sala de espera? Tá sempre? Você tava aí? Bom dia, Cris. Bom dia, pessoal. Tudo bem? E aí? Faz um tempinho que eu tô esperando aqui, mas não tem problema. Eu falei pra você que eu ia me atrasar, então você não tava... Não, não tava. Não, só... Deve até ser eu aqui que eu vou fazer. E aí, pessoal? Como que vocês estão? Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo, hein? Caramba. Já tava esperando Noé passar. Falei, Noé vai passar aqui na porta da minha casa com o barco hoje. Espero que eu seja escolhida. O que que foi, senhor? Eu achei que Noé ia passar aqui na frente com a barca hoje. Falei, espero que eu tenha sido uma das escolhidas, porque a chuva que tava aqui... Absurda. Entrou água na minha casa. Alagoou a minha cozinha. Chogou bastante também. Muito mesmo. Oi, LH. Bom dia. Tudo bem, meu amigo? Peraí. Que legal. Você voltou com o Profit hoje. É, agora eu voltei, né? Eu voltei. Agora vai ficar... Pra ficar, né? É. Vou dar bom dia pro pessoal aqui. Ontem eu já podia estar, mas eu... Eu... Ó, parei na sua mensagem aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, tá vendo? Aham. A Estelinha falou, vai voltando, Cris. É um T grande. É um T grande. É um T grande. A gente precisa tomar esse cuidado com a quinta série, né? Sim. Bom dia, Alce. Tudo bem? Ah, a Estelinha já tá avisando da live do dia 20. Que legal. A Estela colocou aqui. Você configura o tamanho do texto da mesma forma que muda a cor das linhas de suporte? É. Sim, sim. Eu... Na ferramentas ali, né? A Franciele. Eu tô fazendo um monte de coisa há um tempo, te liberando aqui. Eu ainda não falei, ah, daqui a pouco. A Franciele colocou aqui. Bom dia, bom dia, bom beia. Quer bomba, bomba hoje, Fran? Eu também quero, hein? A Carla falou, eu vi num vídeo que estavam juntos. Que vídeo que estavam juntos? Viu o quê? Repete. Ela só falou, eu vi num vídeo que estavam juntos, a Carla. Ah, é porque tava o dólar e o índice na mesma tela. Ah, entendi. Ó, Rogério, bom dia. Rogério falou, que bom que voltou com o Profit. Bom dia, Antônio. É melhor, né, Rogério? É. Aí o Bruno avisou que eu tava esperando pra entrar. Obrigada, Bruno. O Imperfeito tá dando bom dia. LH de novo, bom dia. Obrigada, Bruno. Vamos lá, quem tá chegando aqui. Quem tá chegando na sala, pessoal, deixa bom dia pra gente aqui. Ó, o Antônio falou que muita chuva também lá na Zona Oeste de São Paulo, é isso? É. Zona Oeste. Bom dia, Jossandro, Jorge, bom dia. Bom dia aí, pessoal. Bom dia, Fabrício. Problema pra quem tem obra, né? Para toda obra, quando tá... Complicado. Bom dia, Simone. Ó, o Fabrício falou que é feriado lá na cidade dele. Que cidade que é mesmo, Fabrício? Não é. Pancas no Espírito Santo. Pancas no Espírito Santo. Pancas no Espírito Santo. Pancas. Não é panças, não? Pancas. É, a cidade que tem mais gordos é a cidade de Pancas. A cidade dos pançudos. Pancas. Vai ter que ser aquela pança de chope, sabe? É. Aquele cara magro só com uma pança. A minha deve ser. Pode ser. Você podia morar lá. A minha não é porque eu tomo quase nada. É de outras coisas a minha pança. Mas acho que eles não fazem exame, né? Eles colam seu sangue, né? Para ver se tem muito sangue na sua corrente alcoólica. Para ver se eles deixam você entrar lá ou não. Exatamente. Cris, só para repetir para o pessoal. O pessoal, onde está a compra e a venda? A compra está no 105,895. Não, a venda está no 105,895. A compra está no 103,805. É isso aí, pessoal. Então, quem está chegando agora aí já anota, tá? Por enquanto, tem compra e venda aí nesses lugares. Bom dia, José Campos. Fala, José Campos. Bom dia. Ô, Su, dia 20 vai ter a live lá, né? Isso, dia 20 teremos a live. A Carla já mandou uma pergunta. Sim. Até vou pedir, posso falar aqui para o pessoal? Pedir para mandar as dúvidas. Quem puder, pessoal, eu estarei todos os dias fazendo a live de fechamento lá no canal do Cris. E vocês vão me mandando, podem me mandar as perguntas por lá, como no canal do Telegram do Cris, como também nos grupos de WhatsApp, tá? Como também nos grupos de WhatsApp, tá? Mandem as dúvidas, porque a gente quer fazer uma live para poder tirar o máximo de dúvidas possíveis para vocês que nos acompanham. E chamem as pessoas que vocês conhecem também para saber sobre isso. Ano que vem a gente já, a gente está próxima aí do final do ano. Em janeiro a gente já tem que começar a se preocupar aí com o imposto de renda e também para vocês se organizarem com relação às DARFs, tá certo? Então, se preparem já, marquem na agendinha de vocês aí, deixo o sininho ativado, que dia 20 a gente vai fazer uma live bem bacana com a Tatiana, a contadora. A Tati Leão. Tati Leão. Meu, o Profit está bem zoado. Eu clico no bagulho e não vai. Faz tempo que você não conversava com ele? Não, eu converso com ele todo dia. Converso com ele todo dia. Agora acho que foi, vamos ver. Foi. Olha, eu fiz. Configurei. Agora não foi. Fui lá, configurei direitinho, deixei grandão. É que a gente diz sempre as coisas, né? É. Pode falar. A Alci colocou aqui, Su, desculpa, não estou conseguindo ver você. Não tem problema, Alci pode ver depois, a hora que você quiser, porque o vídeo fica lá. Aí você pode ver depois, viu? O MC está dando bom dia. Ele falou que quer mil pontos hoje. Pode ser, Cris? Ah, vamos ver. Sei não, hein? O MC comportou direitinho, não. O Antônio falou aqui, investidor mirim na área. Eu também ouvi a voz do investidor mirim. Está por aí hoje, né? Está, ele está. Está de férias já? Ele está. Quer dizer, não estaria não, mas parece que está. O Lucas está aqui e ficou chateado. Falou que foi banido ao vivo, hein? Nossa, foi suspenso. Voltou. Que bom que você está aí, Lucas. O que é mais, isso foi de uma brincadeira. Foi sem querer, porque a transição aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, ele tem três pontinhos aqui, ó. Aí, às vezes, você clica na mensagem para exibir a mensagem. Aí, às vezes, se eu clico errado, ó, aqui, ele anda sozinho, está vendo? Do jeito que aconteceu agora. Aí você clica aqui sem querer. Aí, se você quer clicar fora para tirar isso, está vendo? Aí você pega, suspende ou bloqueia sem querer aqui. É muito... Quando você clica rápido, entendeu? Isso acontece. Olha aí, o Fabrício falou, Cris, o mercado da bola começou a se movimentar. Fluminense está fazendo umas boas contratações. Quem que o Fluminense contratou? Estou sabendo, não. Também não. Não estou muito por dentro do mercado da bola. O Lucas falou que arrastou o primo da... Pede para ele falar aí quem que o Fluminense contratou. Conta para nós, Fabrício, quem que o Fluminense contratou. E se souber de alguma outra coisa, pode contar também. O que é, Cris? Nada, nada não. O Lucas colocou aqui. Arrastei o primo da minha esposa para poder ser um seguidor fiel do Cris. Guilherme, é o novo fã do Cris. Boa, Lucas. Valeu. Guilherme, está aí? Boa. Quem que vai ser fiel seguidora? Não, vai ter o Guilherme. Guilherme, que é o novo... Primo da esposa dele. É o primo da esposa. Isso. O meu esposo, eu falei, acho que é o primo e a esposa. Oi? É o primo do Lucas. Primo da esposa é o primo do Lucas, né? Não é, Cris? Não é, Lucas? Não, não é. Não. Já tem muito agregado já. Já está ficando muito grande essa família aí. Já vem que sogra é sempre sogra. Não deixa de ser sogra. Mesmo depois do divórcio. Aí tem sogra, tem sogro. Cunhado. Aí você ainda quer o primo ainda? Não, muita coisa. A Estelinha falou, Cris, na parte de cima da tela tem as ferramentas para aumentar o texto. É o fofura, né, Alce? É que o meu profit é tão modificado. A Carlinha falou, Cris, não vai me banir. Tantos anos. Ah, não me irrita. Oi, Oscar, bom dia. Olha, o Fabrício falou... Se eu fui grosso com você esse ano, o ano que vem, tenta melhorar para não precisar ser grosso. Vocês estão vendo, né, pessoal? O Fabrício falou assim que praticamente fechado com o Keno e Guga do Galo. E o pior é que o Keno é o mesmo valor do Rato, você viu? É até mais barato, 500 mil é mais barato. O Rato vai ser, o Ayrton Rato vai ser 5 milhões e meio, e o Keno vai por 5 milhões para o Fluminense. Quem que você contrataria? Puxa vida, hein? O Keno é do Atlético Mineiro, não é? É bom jogador. É, sim. E ele falou que o Lima é do Ceará também. Eu gosto do Lima. Olha aí o Guilherme, Guilherme Monteiro. Opa, estou aqui, ele colocou. É o... Ó, fala aí, Guilherme. Primo da esposa. Segundo a sua, primo do Lucas. Primo do Lucas. Seja bem-vindo, viu, Guilherme? Que bom que você está aqui, espero que você goste. Todas as dúvidas que você tiver, você pode perguntar aí, que a gente está à disposição para responder, tá? Então, fica à vontade, sim, turma com o pessoal. O pessoal aqui é tudo gente boa, né, Cris? Isso aí. E não sei se você é iniciante ou não, mas pode perguntar qualquer coisa mesmo, tá? E o Lucas deve ter mandado as coisas, mas tem o Manual do Trader de Sucesso, né, aqui no YouTube mesmo, da Guide, que vai te dar os primeiros passos aí, né, para você começar a entender o que são os mínimos contratos, o que é o dólar, o que é o índice, day trade, vai te apresentar alguns conceitos básicos, é para você conseguir andar sozinho, né? Isso. Ó, a Carlinha colocou, clima de chuva, bom demais ser trade. É ótimo, né, Carla? O Fábio perguntou, Cris, você colocou essas ordens já esperando a notícia? Serão os oficiais? Não, se chegar na hora da notícia é 10h30, né? Se chegar lá a gente vai cancelar, é sem esperar a notícia. Sim. Essas ordens, Fábio, só dando um... Não sei se você consegue assistir, mas todos os dias 8h15, o Cris faz uma live de abertura no canal dele, onde ele marca os principais pontos, que ele considera os principais, os pontos mais importantes, né, de acordo com a movimentação dos dias anteriores. E ele marca esses pontos, e conforme o mercado se movimenta, ele utiliza esses pontos, normalmente como suporte e resistência, né, Cris? Isso mesmo. Então, são pontos que ele marca nessa live e utiliza aqui na sala. Aí, conforme o mercado vai se movimentando, perto de notícia, ou alguma outra situação que aconteça, aí o ponto continua ou não, mas ele vai falando durante a live, explicando direitinho. Ó, o Jorge falou, lojinha fecha, meta 250 pontos no bolso. Parabéns, Jorge. A Carla falou pra você largar de ser grosso, seja fino. Seja. Foi isso, agora que eu consegui. Conseguiu? Conseguiu? É, eu tava arrumando aqui. Eu acho que tá dando duplicidade na minha voz. Tá, pessoal? Não, voltou. Não, acho que tá ok agora. Tá ok. Eu tava me ouvindo. Por que é isso que eu tinha a voz assim? Eu tava me ouvindo. Ah, mas é importante. É importante a gente se encontrar, a gente se ouvir, a gente se amar. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas, você tinha falado o que? Só pro... Eu falei que a Carlinha colocou aqui, larga de ser grosso, seja fino. Seja fino. Ó, o Jorge, ótimos trades a todos. Kiss, 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 Jorge, parabéns. Isso mesmo, muito bom. Bom dia, Silvana. É que o Guilherme falou, ah, eu considero como primo, o Lucas é gente boa, mas você precisa ver que nessa matemática, não vem só os gente boa. E os gente não boa também, que agrega nessa, entendeu? Com certeza. Tem que tomar cuidado, é. Olha, bom dia, Silvana. O Bruno colocou aqui, Cris. Quando eu ensinei para meu filho que os maridos das irmãs delas são tios dele, enquanto duraram o casamento com as tias dele... Nossa, você confundiu todos os meninos, Bruno. A Silvana falou... Onde você está? Eu estou aqui no Bruno. Bruno Oscar. Ah, tá. A Silvana falou bom dia. Quando eu ensinei para o meu filho que os maridos das irmãs delas... Os maridos das irmãs delas são tios dele, enquanto duraram o casamento com as tias dele. Gente, nem eu entendi isso. A Silvana colocou aqui, Chegando agora, perdi algo? Nada por enquanto, Silvana. Estamos aguardando também. O Cris já colocou dois pontos, né? Que são pontos da abertura. Ele colocou, está aí na tela os pontos que ele está aguardando por enquanto, tá? É, e aguardando por enquanto porque ele tem uma oscilação, por enquanto, de 800 pontos e parou, né? É, volume, foi-se. É. Olha, o Guilherme falou que... Aí há 300 pontos da nossa entrada. Pode falar. Vamos lá. O Guilherme falou, considero como primo também. O Lucas é gente boa. Então, é isso que eu falei, que aí já vem... Não vem só os gente boa. É. É, por isso tem que ter cuidado. O João Faleiro colocou aqui, Bom dia, bom dia, João. Ó, o Lucas falou que ele... Ele mandou o manual do trailer de sucesso pra ele. Não perdeu tempo, não. Mandou a playlist toda pra ele. Muito bem, Lucas. O Bruno colocou aqui, Minha esposa ficou pistola. Diz que isso diminui e encurta a relação familiar. Eu disse pra ela que zero multiplicado cem vezes ainda é zero. Ai, Bruno. Bruno do céu, viu? Essas relações de família são complicadas, viu? São complicadas, Bruno. Olha lá, o Guilherme colocou aqui, tá começando agora, mas ele já assistiu a playlist do Manual do Trader e tá acompanhando as lives pra aprender mais. Muito bom. E é o que eu falei, Guilherme. As dúvidas pode colocar aí, tá? Qualquer pergunta é muito bem-vinda. Inclusive, tem muita gente que às vezes tem vergonha de perguntar. Não precisa ter vergonha. E todas as perguntas a gente tá aqui pra responder. São muito bem-vindas mesmo. Muitas vezes o pessoal vê que a gente tá às vezes sem coisa pra falar, tá em outro assunto e tal. Então, as dúvidas de vocês ajudam a gente até a roteirizar, né? A gente tem três horas de programa. A gente não tem um roteiro pro programa. Então, quem faz o roteiro são vocês mesmos. Então, é bom quando vocês têm as dúvidas que isso vai ajudando a gente a roteirizar o programa com vocês. Com certeza. Olha, o Fábio colocou aqui. Vejo sim, Su. Obrigado. Ah, legal. O MC perguntou. Gley Miller? A música? É isso, Cris? Não sei. Ah, e se for, já acabou, não foi? Carlinha, desculpa os erros de Portuga. Imagina, Carlinha. Que é isso. Não tem nenhum de Gley Miller, não. O Marco colocou aqui. Bom dia, like 41. Valeu, Marco. É isso aí, pessoal. Quem tá chegando, além de deixar o bom dia pra gente, deixa o like também, tá? Pra ajudar a live aqui e ajudar o canal também. Isso aí. Ah, Carlinha. Os folgados, a gente loss. O Lucas perguntou se o ponto 310 ainda é válido, Cris. Que ponto 310? Eu coloquei 310 na abertura, Lucas? Você tá falando do dólar? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele tá falando do dólar. Ah, não vou ficar dando call no dólar, gente. É. Isso é... Proibido. Não pode. Eu quero mais um cafezinho. Quer um cafezinho, Su? Ah, eu aceito, por favor. Pegar. Adoçante? Acho que eu vou pegar daqui a pouquinho. Adoçante. 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 Boa, Márcio. Like 43. É isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o like, por favor. Não esquece de deixar o like. Tô aqui. Ontem resolvi correr meia horinha só. Correr? É. Aí minhas coxas tão doendo. Mas você correu meia hora. É. Então, você tá vendo? Você fez errado. Primeira vez, primeiro dia. É. Você tem que fazer assim. Preparação. Eu tô repassando porque eu sou mãe de corredor, né? Então, eu sei o que ele faz. Porque eu não corro. Eu só corro. Quem mais pensou num corredor, tá ligado? Não, meu filho corre bastante. Você tem que, por exemplo, assim, dar um pique de dois minutos e andar dois minutos. Pra começar o treinamento pra correr, entendeu? E vai aumentando depois esse tempo. Eu vi ele explicando pra um amigo dele que nunca correu e vai... E vai com ele pra maratona em junho no Rio de Janeiro. É, ué. Vai, vai conseguir... Né? É. Ele vai correr. Pois é. Ele vai correr, ele vai correr. Por que que não vale mais, Lucas? Pode falar. A Alce falou assim, acho que com relação ao que o Bruno falou. Eles só são tios. Só enquanto são casados com elas, as tias. É mais ou menos isso. O Márcio falou do... Ah, é complicado. Por exemplo, eu tenho uma tia em Santos que foi casada a vida toda com... Na verdade, ela é tia da minha mãe. Foi casada a vida toda. Aí o marido dela morreu. Ela não é mais nada minha. Claro que ela é tia ainda. Quer dizer, na verdade, ela nunca foi nada minha mesmo. Porque ela é tia da minha mãe. Tia avó minha, né? Tia avó. Tia avó. É. Ela continua sendo minha tia avó. Né? Sim. Ó, a Carlinha colocou, né? É difícil, né? Porque quando você fala em... Esses... São... O nome técnico. É nome técnico disso. É parente por afinidade. É o nome técnico disso. De... Sogro, primo, tal. E aí, é difícil você fazer uma regra objetiva para uma coisa que é subjetiva, que é afinidade, né? Porque a sogra, ela sempre vai ser sogra. Se você ficar seis meses casado, ela vai ser sua sogra. Agora, é diferente a sogra que o cara fica 20 anos casado e convive, mora junto e não sei o quê. E dos seis meses que, às vezes, nem conheceu, sabe? Só conheceu no jantar pré-casamento e no dia do casamento, sabe? É completamente diferente, entendeu? É. É. Nem todo mundo é primo do Lucas. É verdade. A Carlinha colocou aqui. Nas perguntas... Nas perguntas, eu sou folgada mesmo. Não é folgada não, Carlinha. É isso aí. Tem que perguntar. E ela falou que hoje o clima de vocês estão 100%. Obrigada, Carlinha. Ótimo. Ó, o Lucas colocou. Botou hoje cedo, mas acho que não vale mais com relação ao ponto. Dá uma estudadinha lá, Lucas. É, a Alce falou que ela quer café, hein? Já tá aqui. Pode pegar, Silvio. A Carla falou... Cris, tem que fazer alongamento pra ficar sem dor. É verdade? Você alongou? É, eu fiz. Fiz alongamento. Eu fiz. Eu fiquei três dias com dor depois daquele sábado. Depois daquele sábado que eu fui jogar vôlei. Três dias com dor. Eu acho que eu esqueci na hora que eu cheguei. Eu fiquei o tempo de falar, quando chegar eu vou alongar, quando chegar eu vou alongar. Ah, eu lembrei lá embaixo, mas acho que quando eu entrei em casa eu esqueci. Esqueceu? Poxa vida. É por isso, então. A Aninha tá dando bom dia, uma terça abençoada pra todos. Bom dia, Aninha. Amém pra todos nós. Olha quem chegou. O PH. Buenos dias. Bom dia, PH. Bom dia, PH. Bom dia, PH. Hoje aqui tá da hora? Ah, que legal. Alongamento antes ou depois do treino? O MC perguntou. É, depois. Su. Oi. Vou mutar aqui um pouquinho, tá? Rapidinho. Tá bom. Quando eu mutar é só o meu microfone, você pode continuar falando. Ah, posso falar? Já voltei. Ah, tá bom. Era o meu. Deu ruim ontem, PH? O que aconteceu? O que deu ruim ontem? Conta pra gente aí. Ó, a Carla falou que o alongamento rola de ser antes, senão você perde a hipertrofia. Ah, cada um fala um antes, depois, durante. Tem uns que falam que é só antes, uns que falam que é só depois. Uns que falam que é alongamento... Entendeu? É difícil. A Estelinha falou... O pior que o ovo, sabe? O ovo caiu, o ovo voltou, o ovo faz bem, o ovo faz mal, sabe? Sim. Ó, a Estelinha falou que mandou no WhatsApp, como faz pra aumentar o texto, Cris. Obrigado, Alce. A Estela. Estela, obrigado. Obrigado pra Estela também. O Bruno colocou aqui, eu corro toda manhã, 50 minutos, e faço um alongamento com exercícios de mobilidade. Toda manhã. Mas antes ou depois? Bruno, essa que é a diferença. É. Ah lá, a Estelinha falou que tá dando um yusha ao notepass no dólar. Boa, né, Estelinha? Estelinha, parabéns. Isso aí. Alce falou que o PH vai ficar de castigo. Por que, Alce? Por que, Alce? O Roberto falou, acho confuso esse lance de alongar antes ou depois. Na dúvida, eu nem treino. É, né, Roberto? Eita, se não precisava ajudar. O MC falou que faz o mesmo que o Roberto. É. Já o Jossandro falou que faz o alongamento antes e depois dos treinos. Boa, Jossandro. Tá vendo? É isso aí. É, o que a bunda não prejudica, né? Então, eu vou fazer antes. O Bruno falou, o ideal é alongar depois de aquecer. Alongar de corpo frio pode gerar lesões. Então, é isso. Ó, o Marcelo colocou aqui. Bom dia, Marcelo. Ele colocou. Cris, corro em ruas desde 2004. Semana passada fiz um treino aí em São Paulo. Desci a Vila Olímpia pela Avenida Santo Amaro. Foi muito top. Ah, muito legal. Que pique. Ela é bonita mesmo. O legal é descer a Paulista, ir lá pro Ibirapuera. É. A Cris colocou... A Cris. A Alce colocou aqui. Ele não pode perder dinheiro. E o PH tá perguntando se tem compra no 105, 355. A nossa... A venda tá no 105, 895. 105, 895 a venda. Ótimo. A Carla colocou. Depende do seu objetivo. Se for pra ganhar massa muscular, rola de alongar antes. E depois que você puxar ferro forte. Eu não... Eu não puxo ferro forte. Você alonga pra crescer. O alongamento é tão polêmico quanto o bolacha e biscoito, segundo o MC. Então. O alongamento é polêmico. Agora, engraçado que, assim... Já não era pra ter dirimido essa dúvida, não? É. Ó, o PH colocou todo mundo. Loss razoável ontem. Chorou, mas já enxugui as lágrimas na venda do dólar agora. A Carla, por que vocês estão falando de parentes? Alguém tá pegando alguma tia? Eita, pi. Pi. Alguma tia, uma prima. O Marcelo falou que tem algo filosófico na corrida de rua. Gosta, alonga antes e depois. Meu filho se apaixonou por corrida de rua, tá? Correndo... Já correu meia maratona. Tá se preparando aí pra... Acho que pra meia também no Rio de Janeiro. Acho que ele vai correr meia. No Rio. Vai ser em junho. Corrida de rua é igual o bolo de pote. Que é um negócio que sempre fizeram, colocaram como novidade, mas é bem gostoso. A Carlinha falou aqui, o negócio é mexer o corpo. É isso aí. Então vai. Mexe o corpo. Pra ver se o índice mexe também, né? Porque olha, eu vou te falar assim. Se continuar assim, vai ser difícil. Olha que belezinha, hein? E o Shaw Note Pass lindo lá no dólar. Bem bonito. Ó, o Fabrício colocou, Su, tem corrida de rua que o pessoal passa de bar em bar pra tomar uma. Essa daí achei massa. Também achei, Fabrício. Quando tiver, me avisa. Quero participar. Corrida de bar. Não é corrida de rua. Corrida de bar. Oi, Gustavo. Bom dia. O Gustavo dando bom dia, Cris. Bom dia. Roberto falou, prefiro bolo. Bolo é bom. O MC perguntou, pra hipertrofia, alonga pra crescimento. Eu acho que eu alonguei bastante, porque eu cresci, cresci até 1,98. O problema foi esse. Alonguei demais. Alongou, né, Cris? Olha só, o Bruno tá dando uma dica dele aqui. Começo aquecendo com uma caminhada leve de 10 minutos. Depois faço o alongamento. Corro 50 minutos e depois faço o exercício de mobilidade. E depois alongo pra finalizar. Em casa, banho frio e bora trabalhar. Tá vendo? O povo fala que a gente só fala de futebol. Hoje a gente tá falando de relação de parentesco e corrida. Cadê o Bernardo agora? Cadê o Bernardo? Quando ele chegar, a gente fala. Fala, Bernardo. Chatão você que não tava aqui quando... Você tava falando de... Hipertrofia dos músculos. Espero que toque minha musiquinha hoje que eu tô aqui, que eu gosto muito. Eu acho que sim. Mas primeiro que... Eu gostaria muito de um bomba-bomba hoje. Olha aí, o Renatão tá perguntando. O que é exercício de mobilidade? É aquele que você não fica parado. Você sai do lugar. Provavelmente. Deve ser tipo um andar de bicicleta, um correr na rua. Um cavalgar. Num cavalo alazão. Ó, o Gustavo falou. Cheguei agora. Perdi o que tava rolando aqui hoje. A gente tá aguardando o índice. E falando de relação de parentesco e... E corrida. E corrida. Mas o pessoal inventa cada história, né? Cada... Termo. É. É. PH perguntou. Vocês compraram doleta? Você assistiu a abertura, PH? A gente não pode falar de dólar aqui, né? Então, se assistiu a abertura, vou falar pra você. Você vai saber. Olha lá. Carlinha colocou aqui. Essas conversas estão muito... Fálicas, é isso? Gostei. O Dan colocou. Exercício de mobilidade são aqueles com cones. Fazem zigue-zague, saltos, etc. Aí, já errei. Já foi o primeiro erro do dia. Foi esse daí. Chama psicomotricidade. Então, ele pode continuar chamando de... Psicomotricidade é um nome feio. Melhor exercício de mobilidade. Tá melhor. Ó, o Renato... O Renato colocou aqui. Caminha 10 minutos, corre 50 minutos e aí caminha de novo? Boa. Ah, você não viu a abertura hoje, PH? Tem que ver. Tem que ver cedo. É isso aí, Alce. Bora deixar o like. Não esquece, pessoal. Deixa o like aí, tá? Fabrício perguntou... Cris, quem vai narrar o jogo da Argentina hoje? Eu não sei, mas o Thiago Leifert deve estar, né? É. O Thiago Leifert deve estar. Psicomotricidade. O que que é psicomotricidade? O que que é psicomotricidade? O exercício? É. Não é mobilidade. O nome técnico é psicomotricidade. Psicomotricidade. Bom dia, Fireman. O Fireman tá aí. Bom dia. Boa, José Carlos. Ele falou que ele assistiu a abertura. É isso aí, José Carlos. Então tá sabendo dos Paranauê. Tá sabendo dos Paranauê. É isso aí. Olha lá. Ó, o Jossandro colocou aqui. 20 pontinhos do dólar no bolso. O Jossandro também assistiu a abertura, com certeza. Tamo junto, Jossandro. Boa, Jossandro. A Carla tá ensinando a gente aqui, ó. O termo imobilidade corresponde a qualquer limitação do movimento e representa um fator importante de comprometimento da qualidade de vida em idades avançadas. O famoso alongamento. O Fabrício colocou, será que o Everald está em algum dos jogos da semifinal? Ai, tomara que sim, que eu gosto muito dele. Eu gosto muito do... Precisava é do Rômulo Mendonça, né? O Rômulo tá só na NBA mesmo. A Franciele perguntou, onde assistir a abertura? Youtube.com barra Cris Natividade. Faço todos os dias lá, Franciele. Youtube.com barra Cris Natividade. Todos os dias, às 8h15. E ao fechamento das suas, às 18h. Todo dia também. Todo dia também. O Renatão falou que vai torcer pra ser o Everaldo Marques no Sport TV. Ah, que bom. Eu gosto dele também, viu, Renato? Porque o pessoal tá falando que o Everaldo é... É pé frio. Sempre que ele narra da zebra. Ai, é verdade. Tem essa aí. Por isso que ele tá torcendo pra ser o Everaldo Marques. O Jossandro falou que no Sport TV será o Luiz Carlos ou o Milton Leite. que estão no Catar. Ai, que seja o Milton Leite. E talvez o... O Leifer deve estar também nesse daí. O Lucas falou, eu também não vou operar mais na próxima semana. Devo voltar lá pra 5 de janeiro. Era bom que a guide desse esse tempinho pra deixar o Profit instalado ainda. Vou ter que cancelar e depois habilitar novamente. Entendi, Lucas. O Gustavo perguntou aqui, Su e Cris, será que chega a 100 mil? Gustavo, tem espaço. Só lhe digo isso. Tem espaço. Pode até perder. 3 mil pontos tá ali, né? É. Tem espaço. É logo ali. Ontem ele bateu exatamente na base do alargamento, do alargamento menor, né? Se você colocar, pelo menos no diário, o Ibov bateu bem na base ontem, Cris. Mas deu uma recuada, na base do alargamento, deu uma recuada, mas a gente tem que aguardar, né? Ver como que vão ser os próximos movimentos. Como teve uma queda forte ontem, pode ser que tenha alguma correçãozinha hoje, mas ele tem espaço pra chegar até os 100 mil, né? Tem espaço, sim, Gustavo. Tem espaço. O Fabrício falou que ele narrou sete zebras. Ezebral do Marques, o Guilherme falou. Ezebral do Marques. Ai, coitado. Se ele narrar as duas, a final vai ser Croácia e Marrocos. É. É, 60 mil foi na crise do... Na crise do... Covid, né? Que bateu lá. Foi. Foi o dia que derrubou tudo. O Marcelo falou que vai torcer pra Argentina. Eu acho normal. Tem gente que fala, ah, que absurdo. Eles não torcem pra gente. Falou, ah, mas eu não torço... Tô torcendo pra eles, torcendo pra gente, não? Também. Mas eles que torceriam pra gente, não torceriam. Mas o Messi é um cara... Um cara que merece, né? É, eu gosto muito do Messi. Mas a Argentina é bem rival do Brasil e tudo mais. Mas eu gosto do Messi. Rivaldo? Rivaldo. Vem Rivaldo? Rivaldo, Rivaldo. Mas o... É, eu não tô torcendo pra... Na verdade, assim, o único que eu tô torcendo é pro Marrocos. O cara que chega mais... Mais longe possível. Já tava contra Portugal e tal. O resto eu vou assistir, mano. Não tô torcendo pra ninguém. Gustavo falou que ele também é argentina. Não ganhando a Alemanha, que seria penta? É. Marcelo falou... Su, minha mulher ficou brava. Ela disse que é argentina nunca. Eu... Eu não... Não que eu vá... Eu não vou... Não quero torcer pra Argentina. Mas eu acho que o Messi merece, entendeu? Então eu tô bem dividida. Mas eu não... Eu também não gosto de torcer pra Argentina não, viu, Marcelo? Ó, a Carlinha falou aqui. Posso falar o que a Carlinha falou? Posso dizer essas palavras? Ah, eu não falo, não. Se quiser falar, pode falar. Mas eu não diria, não. Não se decide, né? O índice não se decide, ela falou. Exatamente. Eu tava tentando buscar uma alternativa. Não se decide, né, Carlinha? É. Não bebe e não libera todinho, né? Olha aí, o Valmir dando bom dia. Bom dia, Valmir. O MC falou, gosto do Messi de graça. Nunca nem falou comigo. O Marcelo falou que é justamente pelo Messi. É, eu acho que ele merece. O Renato falou, estou na ideia de não ser penta. Então, é. O único que pode... Os únicos que podem ser penta, assim, no espaço curto de tempo, é Itália e Alemanha, né? Sim. Mas a França se ganhar já vai pra tri e a Argentina também, né? Temos aí um possível tri. Tri Mundial. Tri Mundial. A chance de termos um tri... Quer dizer, não é tri, né? Um com três tri... Eu já falei, já expliquei isso aqui. Que, na verdade, o certo não é Hexa, né? O Hexa não existe. Eu já expliquei isso, não? Você está com uma cara de... Eu acho que não. De ué, né? É. Está com cara de ué. É. Não existe isso. Porque, na verdade, você só acumula quando é consecutivo. Quando não é consecutivo, não acumula. Então, é... O Brasil nunca foi tri, nunca foi tetra, nunca foi penta. Na verdade, a gente tem cinco títulos e o Brasil foi bicampeão, tá? Sim. Tem cinco títulos e foi bicampeão. Porque o que aconteceu? Quando o Brasil ganhou o bicampeonato, o pessoal falou, ah, vai vir o tri em 66. Vai vir o tri, vai vir o tri. E aí, ah, o sonho do tri foi cancelado e tal. E aí, quando foi campeão em 70, aí fala, ah, o tri, o tri chegou e tal. Só que não chegou. Porque seria tri se fosse consecutivo. Então, por não ser consecutivo, a gente é bicampeão, mas a gente tem cinco títulos. Seria Hexa se fosse cinco em sequência. Se fosse consecutivo. Entendi. Mas é por causa da... De 66 que a gente fala que a gente foi acumulando as contagens. Olha o Ed Motta. O Ed Motta concordou comigo. Marcelo, o Marcelo perguntou aqui, Cris, você que é bom nisso, o que acha de Diniz na seleção? Cara, eu acho até bom, sabia? Eu acho que ele fez um bom trabalho no Fluminense. O único problema é a gente ter que aturar o Ganso na seleção. Que o Ganso, ah, com ele... E o pior não é o Ganso ir. O pior é com ele o Ganso ir e jogar bem. É verdade. Agora, sendo sincero assim, eu acho que ele é um bom técnico, vem fazendo bons trabalhos. Foi muito bem no São Paulo, foi muito bem no Fluminense, muito mal no Vasco. Não dá pra gente contar só as coisas boas, né? Ele foi muito mal no Vasco. Sim. Só que eu acho que ele é ainda muito imaturo. Como o Rogério, acho que o Rogério é imaturo pra seleção. Eu acho que o Rogério é um bom treinador pra Série A do Brasil. Mas acho o Rogério sendo imaturo pra seleção brasileira, entendeu? Cris, tá chegando na venda, né? Tá chegando na venda. Venda, 105, 8, 9, 5. Ainda 10 e pouquinho, ainda tá de longe das 10 e meio. Dá pra gente pegar a parcial. E ficar esperando. E já na notícia com a parcial feita, já pensou? Que delícia. É. Ó, o Orlando falou, bom dia, like ok, valeu, Orlando. Cheguei meia hora atrasado para o You Shall Not Pass. Reunião na escola do pequeno. Ah, faz parte, mas olha aí. Tem ponto de venda aí, Orlando. Fica de olho. Pegou. Pegou, hein? Pegou. Bora lá. E o dólar tá... Segura nós, dólar. Ó, deixa eu ver, é. O dólar acelerou bem na hora, né? É. Deu uma arrefecida, vamos ver. Deu uma arrefecida, é. Quarentinha. Vai, Doleta. Ajuda nós. Isso. Ô, Sandra, a gente tá numa operação. Entrou agora há pouco. Tá mais ou menos na entrada. E por enquanto só. Às dez e meia tem notícia. Então a gente tá esperando, né? A gente tava esperando essa operação com a primeira operação do dia. Estopou. Estopou. Anotar já para não esquecer. Cara, é, o Liska é doido. O Liska é doido e comentou, né? Pela... Eu não... Eu tinha muita simpatia por ele, sabe, Su? Mas não tem mais, não. Por quem? Pelo Liska? Pelo Liska é doido. É. Porque ele fez na América, sabe? Eu achei bem legal. Mas o fato dele começar a largar time, pegar e largar, me deixou meio sateado. Sim. Ó, o Renato falou que não lembra de você explicar, mas ele sabe como funciona. Acho que é o negócio do Hexa, do Tri e tal. É, isso. Se não me engano, não tem seleção Tri, ele colocou. E colocou também. E tem o fator da taça Julius Heim. Só tem duas bi. Só tem duas bi. Que foi roubada. Esse Brasil. É, foi roubada essa taça, né? É. Ó, o Dan perguntou. Poxa, mas no Vasco, qual técnico que vai bem? Ela foi... Ela foi... É, Julius de Rimet, né? Era o proprietário, né? Aí depois da Julius de Rimet, aí ficou essa que tá até hoje. É, eu não lembrava dessa história direito. Eu lembrava que tinha uma taça que tinha sido uma. O MS3 ficava permanente com ela, com a Julius de Rimet. Que a gente ganhou no tricampeonato. E quem ganhasse, Itália ou Brasil, ficava com a taça. Porque eles também já eram bi. Em 70. E aí o Brasil ganhou e ficou com a taça. E aí eles não ficaram com nenhum, porque parou de ter esse negócio. Violinou a gente, né? Violinou, olha só que palhaçada. O MC colocou aqui. Lisca doido pra técnico da seleção. Game. Fiz piada e não entrei. Deu sorte, Tatiana. Ó, o Jossandro aqui. O Vivasco, campeão. Vamos ver se ele vai romper o topo. Se ele romper o topo, a gente pode começar a pegar o Dalquântico, tá? Uhum. Deu só uma leve rabiscada na gente. Ele de Rimet. Aí essa não tem, mas... Mas você já tava na hora de trocar também, né? Pô, desde 74, a mesma taça? É. A mesma tacinha nossa. Nova. A orelhuda também, não sei quanto tempo tá a orelhuda. Tá lá, daquele jeito. O Vasco, campeão, será que vai ser, ô, Jossandro? Como é que chama o cara lá? O Barbieri? É. Ah. Coragem. Barbieri faz muita barbier... Barbieragem, eu ia falar. Barbieragem. Não faz muita barbieragem, o Barbieri? Barbieragem. Então, eu gostava do trabalho dele no... Ele fez um péssimo trabalho nesse último ano, né? É, foi bem ruim. Mas ele fez até um trabalho bacana antes. Começou um trabalho bacana. Mas... Eu queria colocar no 950, 945. Mas falei, meu, é muito no topinho aqui. E teria dado certo, né? Mas a gente só sabe isso depois, né? Só depois. Faz parte. O MC falou Bahia entre os quatro esse ano. Esse que é o problema, o MC. Que é o Bahia entre os quatro, o Vasco campeão. E o São Paulo vai só... O que foi? Su, você tá rindo? Não, nada. Bahia entre os quatro? Não, você falando de São Paulo. São Paulo faz sol? É. São Paulo tá terrível. Tá difícil. O São Paulo antes era pato, ganso. Agora é rato, barata, pulga. Mais ou menos isso. Tristeza. Acho que agora a gente espera a notícia, né, Su? 10 e meia? É. Agora tá complicadinho. Mesmo que rompa o topo aí... O Gustavo, olha a coisa. Gustavo, isso que é complicado. Ele só stop e vai ao favor. Mas acontece, né, Gustavo? Por isso que tem que prestar bastante atenção na questão do gerenciamento e do plano. Porque você toma um stop curto, né? Cada vez que você aumentar seu stop, fica mais complicado. Você acaba perdendo mais, entendeu? É, se você... Pelo menos perdeu, mas perdeu pouco. Se você aumenta o tamanho do stop, você vai ter menos violinada. Mas será que vai valer a pena pelo tanto de violinada? Isso que você precisa fazer a conta. Se você for aumentar o stop, eu não tenho problema nenhum nisso. E pelo contrário, eu acho até bom, porque nossos pontos são bem assertivos. Normalmente a gente acerta pelo menos um pouquinho. Então, eu vou falar, Cris, eu vou trazer para 150. Beleza. E você vai esperar 300 para fazer a primeira parcial? Se você fizer a parcial com 250, 300 pontos, está ótimo. Não tem problema. Entendeu? Essa que é a grande questão. O Fabrício colocou, Cris, hoje é aniversário do Mundial de 81, Dali Mengão. Boa, parabéns, Dali Mengão. Parabéns. O Flamengo e a torcida de São Paulo são muito unidas, né? O MC colocou aqui, se convocado fosse, estaríamos na SEMI. Eu lembro que antes do São Paulo, eu fui no estádio, né? Antes de 2005, e tinha uma faixa dizendo tricampeões mundiais, né? O São Paulo e Flamengo, né? Uma faixa com os dois símbolos, escrito tricampeões mundiais. O Jô Sandro colocou aqui, o Vasco será campeão no futebol de botão. FIFA e qualquer jogo que eu jogue sozinho. Acho não. Acho que o Vasco tem grana, né? Igual o Botafogo, igual o Bahia. Essa é a questão, assim. Eu sei que parece coisa de São Paulo pessimista, mas é verdade. O São Paulo só tende a ficar pra trás, né? Com a diretoria do jeito que é. Tende a ficar pra trás. Porque esses times vão se organizando, né? Financeiramente. Igual o próprio Flamengo, que era uma balbúrdia. Enquanto o Flamengo era uma baderna, o São Paulo reinava. Agora o São Paulo é uma baderna. E aí os caras que têm dinheiro, que têm organização, vão se consolidando. A Sutra voa rindo com o sorriso de Mona Lisa. O que foi? Agora a Sul vai pôr culpa na chuva. Ah, acabou a energia. Salei. Vou colocar a culpa na chuva. Pessoal, 10h30 tem notícia, tá? A leitura não estava errada, mas acabou violinando a gente. Acabou oscilando um pouco mais do que a gente queria. A compras no VWAP não são ruins, tá? Mas a gente não vai fazer porque a gente já fez a venda lá em cima, né? A gente já acabou de tomar um stop. Daqui a pouco tem notícia. Então a gente vai esperar um pouquinho pra fazer a operação, tá bom? É outra conta, o Alce. Eu preciso ver lá quando for fazer amanhã. Eu ainda não consegui ver. É outro... Pode ser que estivesse selecionado o áudio da... Eu ouvi lá. Tá mais... Pegando mais ruído, né? Deve ter selecionado outro microfone. Talvez até o aqui do fone, né? Deve ter selecionado um pouco mais do que a gente vai fazer amanhã. Ainda bem, eu vi, você falou Monalisa, né? Lembrei daquela foto que você falou pra mim que eu tô aparecendo com Monalisa. É, vamos aguardar agora, né? É. Dá pra fazer a compra lá no VWAP. Mas oficialmente eu tô esperando. Quem for fazer, 505, tá? Compra no VWAP, pessoal. O que você pode fazer, tá? 10h15. Falta 15 minutos ainda pra notícia. Fala, Margarete. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Margarete. O Cris lamentou eu ter travado sorrindo. Tá chovendo muito aí ainda? Acho que parou. Ah, agora melhorou. Melhorou um pouquinho. Mas choveu muito, muito. Tanto que os canos de vazão aqui não deram vazão pra água. E começou a encher o quintal e chegou a entrar água na minha cozinha. Não deram conta, assim. Pessoal, fica de olho. Quem, se alguém tentou pegar no VWAP, chegou pertinho, não pegou e foi embora, né? Então... Fica de olho aí que tá bem perto da notícia, né, Cris? É, não tão perto ainda, né? Dá tempo de fazer uma... Uma operação. Mas... Chegou bem pertinho e voltou, né? Esse que é o problema. Alci falou, você estava com a voz rouca. Eu, Alci, estava com a voz rouca? Fabrício, tomara que a notícia seja boa. Chega de coisa ruim. Olha que afrontoso, Fabrício. Caindo, eu só gosto de ver o Vasco. Margarete colocou o bicho onde é? Agora é só esperar um pouquinho, Margarete. A compra era no 505, no VWAP. Mas ele chegou próximo, voltou. Tem notícia daqui a pouco, às 10h30. Então a gente tá esperando. E aí, a gente tá esperando. Cris, eu acho que eu vou pegar um café pra mim agora. Meu coadoçante, tá? O seu coadoçante? Vou lá buscar pra... Assistir a chegada da notícia. Já com o meu cafezinho em mãos. Combinado, Su. Um minutinho, já volto. Tá. Foi pertinho do VWAP e voltou, né? Teria sido uma bela oportunidade. Então, vamos lá. se for arábica, quer sem açúcar ah, pra ser açúcar tem que ser arábica pessoal, deixa o like quem não deixou ainda que tá chegando agora você vai dar um segundo teste boa, parabéns excelente, Bruno boa, parabéns café te salvou, então voltei com o meu cafezinho boa você já viu o chat, Cris? não olha onde que a gente tinha parado aqui? tinha parado o Wagner perguntando pode falar a pergunta do Wagner? da Margarete a gente falou é isso aí pode ser da Margarete é o Cris hoje de manhã é vamos lá aqui ele colocou BD o que acontece se os dados vierem em linha? a gente a gente não interpreta muito isso tá o Wagner a gente só espera o movimento do mercado se vier alguma coisa fora do que o mercado tá esperando vai entrar volatilidade é isso que a gente vai operar na verdade a gente não espera nem que a notícia venha boa ou ruim é vindo a notícia a gente reage ao que o mercado faz entendeu? é assim que a gente sabe que tem a notícia nessa hora né? é mas a gente não quer saber o que estão esperando ou tal porque a gente não no fim das contas não a gente não vê um padrão nisso não é não é uma notícia irrelevante mas para o tipo de operação que a gente faz é irrelevante né Cris? se vai ser bom ou ruim entendeu? não que a notícia seja irrelevante mas o resultado dela é irrelevante pra nós que a gente reage ao movimento que o mercado faz entendeu? não não influencia no nosso operacional isso o Fabrício colocou se for arábica eu quero sem açúcar você quer esse café ou cafezinho gostoso eu que fiz o café hoje gente eu vou falta quantos minutos? deixa eu contar que eu acordei às 5 e 20 da manhã hoje pô acordar 5 e 20 eu que adoro dormir olha só 5 e 20 da manhã eu acordei hoje acabou? era isso que você ia contar? não eu estou esperando você perguntar por quê você vai perguntar por que eu acordei nessa hora por que você acordou? por que eu sou uma avó muito carinhosa com as minhas netinhas e a minha neta tinha um piquenique tem um piquenique hoje na escola dela tadinha com essa chuva mas ela falou a Manu e ela queria que eu fizesse bolinho de chuva para ela levar para os amigos ai bolinho de chuva tem que fritar na hora tem que fritar na hora ai eu acordei 5 e 20 da manhã para fazer o bolinho de chuva para ela dai 6 e meia da manhã eu estava lá na porta da casa dela bolinho de chuva bolinho de chuva ai parou até a linha amarela aqui que nunca para parou até parou eu fiz a linha amarela parou ai? parou nossa deve estar o caos eu fui ai na quinta-feira eu falei pra você na quinta-feira que eu demorei 3 horas e meia para chegar no meu destino daqui de Itu até até o meu destino gente quinta-feira foi louco mesmo está tão caos que nem o Romulo Medonça até ai ele está assustado olha o Petrono chegando aqui bom dia atrasado mas o like está dado valeu Dogão chegando também bom dia Cris pessoal bom dia olha o Gustavo Cris como operar a notícia tem um vídeo como operar o payroll tem lá no meu canal youtube.com.br Cris na atividade aí tem a técnica do exame de urina a técnica do exame de urina o Bruno falou aqui tem que ter diálogo Cris vocês não ensaiaram antes é ela falou eu falei tá tá bom tudo bem né aí ela 5h20 eu acordei é isso acordei 5h20 acabou a história é isso acontece 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 mas Cris eu não acordo 5h20 não mas eu achei que você tivesse acordado sozinha entendeu não não achei que você tinha porque porque assim todo dia que eu acordo eu mando bom dia pra você né porque a gente faz as nossas trocas de informações lá aí eu até falei assim ele vai vai estranhar eu tá acordando essa hora e dando bom dia mas eu queria dar bom dia primeiro porque normalmente é você que você acorda mais cedo que eu né aí eu falei não hoje vai ser eu que vou dar bom dia primeiro nossa hoje eu tava preguiçoso hoje eu lhe mantei às 7h tem que dormir dormir tantão acho que é porque ontem eu fiz exercício aí né o corpo não é exercício precisamos fazer mais exercício faz mais exercício Jossandro descobrimos o motivo de tanta chuva foi o bolinho de chuva né Jossandro é foi ah já diziam os mais antigos né essas coisas complicadas não chama o bolinho de chuva ator olha o Bruno o que é isso o que que foi não o Bruno eu acordo às 3h50 não pra mim é demais isso é não por isso que chega na hora do mercado você fica cochilando aí o Gustavo falou tá subindo em um canal é agora tem que ficar tem que aguardar tá na hora da notícia dois minutos pra notícia né então olha aí o JC chegando o JC Gimenez bom dia Cris sui galera tenhamos um dia abençoado vamos movimentar a bolsa like aí pessoal isso aí é faltam dois minutos dois minutitos o Alexandre colocou eu às cinco já tô de pé nossa gente não sou capaz não pra mim é um sacrifício acordar muito cedo de verdade eu acordo olha mais ou menos seis e meia e e já é sacrifício mas eu acordo mas tem que colocar o celular pra despertar às cinco e meia porque aí você dorme até às sete você acha que dorme pra caramba se você colocar já pra despertar às sete aí quando acorda você fala puxa mas é muito cedo eu tenho que acordar entendeu por isso que eles fazem isso falam ah eu vou acordar às quatro quer corda seis e acha olha lá tá começando a ficar sem lote começando a entrar a volatilidade vamos esperar ele recuar um pouquinho se é que ele vai recuar parece que tá entrando entrou em leilão já o índice entrou em leilão já saiu é e o dólar já foi pra baixo já deu nem tempo da gente reagir porque normalmente ele faz dar a primeira estilingada só que essa ele já entrou em leilão né já tá esperando ele recuar pra gente colocar a compra dólar não entrou em leilão índice sim índice tá no cento e seis quatrocentos e cinquenta ele entrou em leilão no trezentos e cinco tá no quatrocentos e cinquenta e cinco vamos lá ficar de olho pessoal esperar voltar a gente já a gente já já coloca operação tá com um bom volume até né Cris bom volume é bom volume até eu de olho aqui eu acho que ele vai subir vai abrir e vai subir mais aí um pouquinho oi filho a Cris chegou a alegria quatrocentos e cinquenta esperando abrir pra gente fazer ah é verdade Alce o sono das seis é o melhor é vai mais pra cima ainda pra este teatro que tá no quinhentos e cinquenta ainda tava no quinhentos e cinquenta né agora tá no quinhentos e cinquenta vamos lá voltou é já se foi tá muito sem lote eu ia colocar mas não vai dar tempo gente eu ia pegar só pra mim só cento e sete mil já bateu ó quem quiser pode pegar no rompimento do cento e sete mil tá no zero cinco cento e sete zero cinco mas toma cuidado porque tá com muito pouco lote pode pular stop esse tipo de coisa tá quem quiser pegar cento e sete zero zero cinco é um ponto eu vou colocar só como extra oficial é que aqui vai fica como oficial né se eu colocar na tela pra vocês fica como oficial voltou já voltou mas mesmo assim pode pegar quem tiver no zero zero cinco tá ó ficou com que ele voltasse pra testar o cento e sete pra gente até vender sabia até pra vender seria legal calma aí pessoal fica atento tá fica atento que eu vou pegar alguma coisa pra gente calma aí só preciso que ele dê um movimento de respiro o índice respira filho não vamos lá pessoal ó vem dando trezentos e noventa tá já vai bater vai dar tempo não deu tempo já foi já deu parcial e tudo mais não deu tempo é foi muito rápido muito rápido se eu não conseguir colocar aqui ninguém lá eu eu falo e eu espero um pouquinho pra colocar a ordem né pra pra dar tempo de vocês pegarem então não deu tempo nem de eu colocar aqui então não deu tempo também de você ouvir e reagir né voltando no view app olha lá ele é bomba bomba assim ah mas faz parte assim mesmo agora o valor 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 105 com 1 156 100 exatamente o nosso ponto lá do 107 né exatamente essa é a venda do dia sua eu vou comprar no view app tá 625 105 625 tá a compra tá dando vendas bonitas pelo dalquantico ó 1 2 3 é infelizmente ele entrou em leilão o carla e ficou difícil da gente pegar porque a gente despreza o primeiro rabiscado só que dessa vez ele não deu essa não deu o olê né é foi de uma vez 1 2 2 2 3 4 4 9 10 8 compra tá no 625 dá até pra subir pra o 650, tá? compra tá no 650 subir um pouquinho, que até chegar lá viu o app, né Cris? é, viu o app mais uma bela rabiscada, hein? voltou na região dos 106 mil, né? é é o ponto nosso vai ficar entre os dois, só falta, né? tem um s– allá caimã还 é é o 90%, só falta, né? 23 mil 30 mil 20 mil 35 mil 25 mil 20 mil 15 mil és vai lá em 20 mil 20 mil 200 mil 20 mil Faviozão, hein? Faviozão, hein? Até os 107 mil? Foi, o Jossandro pegou a venda lá nos 107 mil Já pegou mil pontos, né, Jossandro? Parabéns Parabéns, excelente Eu queria que ele voltasse lá nessa região, pra gente pegar uma venda mas ele não voltou ele só bateu e voltou de uma vez, né? não teve respiro nada Alci falou que é seu bomba-bomba eu também quero, Alci o fofura é muito fofura, Cris ela falou ele é Carlinha falou que parou só observa o problema é se o volume foi embora de novo, né? é chega na hora da notícia e vai embora olha lá, tá indo será que vai retestar lá, Cris? parece que sim daqui a pouco já dá pra começar a fazer não quântico mas tá complicado, né? dá até pra fazer uma nova venda lá nos 107 mil é ficando forte lá o índice também parou pra pensar o primeiro toque eu vou fazer, tá? é máxima do dia teve uma regição muito forte lá a primeira eu vou fazer, tá? 106,995 aguardando ansiosamente é ó, Jossandra na venda no 107 não deu nem calor é, né, Jossandra? parabéns muito bom aproveitar o volume ainda, né, Cris? é vamos ver se chega até lá Cris, o Alexandre perguntou quantos anos tem seu filho mesmo? ele vai fazer 4 em fevereiro com 3 anos ai, como passa é nossa, ver as fotos dele tá muito diferente tá grande pra caramba já que hoje é ontem hoje que eu queria ir com ele na piscina começou a chover e agora mesmo que faça sol, né a chuva já molhou a piscina não a chuva já deixou a piscina mais fria, né? é tem que sair um sol muito forte pra esquentar a piscina pra esquentar é 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 106,995. Vamos ver se vai pegar. Deu uma arrefecida, né? Sim. O Chocandra falou, hoje eu estou com mais sorte do que juízo. Esqueci uma venda no VWAP no dólar, fui lá agora e pegou a venda. Foram 30 pontos. Olha que beleza, parabéns. Bom, parabéns pela falta de juízo. Pela falta de juízo. O Marcelo perguntou qual o dia de fevereiro. O dólar está bem rabiscado agora, né? 17 de fevereiro. O Antônio perguntou, é pisciano? Não, é Joaquim. Joaquim. Ah, o Marcelo falou que a filha e a esposa são 19. Então não é pisciano, o Antônio falou. Não é pisciano, nem pôrto? É pôrto, não é pisciano. Pesciano já foi, né? Fevereiro. É pisciano que vem, pro próximo. É. Não é pisciano, é pôrto ano. Eu... Acho que esse ano eu vou ter acesso ao Morumbi, lá. A parte de imprensa e tal. Ah, é? Que legal. Parabéns, seu Cristiano. Vou comentar de lá, os jogos. Sentadinho. Nada de abancada pra mim. Belezinha. Olha só, o Antônio falou que não é pisciano, né? Que ele é 24 de fevereiro, o Antônio. E o Alexandre é de 16. De fevereiro. Tudo pertinho. E o Davi é 1º de março, tudo pertinho. Tô pertinho. Morria de medo dos dois nascerem no mesmo dia ou muito próximos um do outro. Por quê? Ah, já... Quando você tem um irmão, já tem aquele sentimento de perda, né? Porque você é sozinho e tal. Ainda cai no mesmo dia que você? Ou na mesma semana que você, sabe? O que você acha besteira? As minhas irmãs fazem aniversário não no mesmo dia, mas muito próximas. Aniversário sempre junto. Então. Uma é 28 de outubro e a outra 8 de novembro. Então, sempre junto. É, não é tão... É. Pelo menos tem mais de uma semana a diferença, né? Se quiser, dá pra comemorar separado. Agora, ainda mais de mães diferentes, né? Cidade diferente. Agora, país diferente. País diferente é mais fácil. O continente diferente é mais fácil. Mas... Cidade diferente é mais complicado, né? Vai que um vai comemorar aqui, o outro vai comemorar lá, entendeu? Mas esse era o meu medo. Porque se são do mesmo pai e mãe, né? Estão juntos, então tudo bem, né? Ai! Vem... Ai! Parabéns! P É, só esperar, Su A compra tá no R$ 755 do VWAP E a venda tá lá no R$ 106,95 Nada muito além disso Sim A venda tá lá no R$ 106,95 Mas não tá muito interessante não O dólar tá muito travado E o índice tá querendo ir pro mesmo caminho Como tem sido interessante essa notícia do IPCA, né? É Deixando até o payroll pra trás Tem sido mais interessante mesmo Embora o payroll E o payroll esse mês em especial Deu um pouco mais de De oscilação, né? É Em relação aos meses anteriores E aí Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Um, 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 dois, dois. É outro campeonato, é outro campeonato, né? Não tem jeito. Eu vou tirar as operações, pessoal, por conta desse triângulo, tá? Ó, pra quem não conseguiu ver... O dólar pode voltar para o view up também. O índice ficou meio sem ponto, né, Su? Talvez melhor se a gente esperar ele romper essa região aqui do view up e pegar o downpântico, pra ele pegar um pouquinho mais de tendência, né? A gente, dando uma olhadinha, dando uma olhadinha nos cinco minutos, por ter tido dois toques, não dá para considerar uma LTA ali, Cris? Dá pra considerar uma LTA ali, Cris? Dá pra considerar uma LTA. Dá pra considerar uma LTA. Ó, até dá pra considerar daqui mais de trás, tá vendo? Mais de trás, é. É, vamos esperar um pouquinho. Como é que ele vai reagir? Cris, o Bruno perguntou aqui, é... Cris, amanhã, contrato novo do índice. Ainda vai considerar os pontos de hoje, ou só máxima e mínima? Não, eu zero tudo. Eu zero tudo. Eu já pego do novo contrato. Gustavo falou que você não respondeu, e o Jossandro falou, deu o palpite dele aqui, que o Vasco vai ganhar a Champions. É, o Vasco tem algum grupo, não tem ninguém, né? O Bahia tem o City, o Botafogo tem o Crystal Palace, mas o Vasco não tem nenhum com o irmão, né, lá. Acho que quem tá melhor esse ano é o City. Mas quem vai ganhar vai ser o Real Madrid. Mas o City é mais forte, sim. O PH, ufa, fui ali tomar uma pinga. Com mel, PH. Parece música de Natal, né? É, mas é mais ou menos, né? Porque é evangélica. A música é evangélica, sim. Dólar tá bem bonitinho no VWAP, né? Bem bonitinho. Só que não vai coincidir os dois, né? Não. Acho que não. É, provavelmente não. Por isso que eu falei pra você que eu dei uma olhadinha na LTA, talvez. Chama This Little Light of Mine. Essa pequena luz. Essa minha pequena luz. Por isso que você pensou em Natal, porque é uma música cristã. É, provavelmente não vai Bub slim. Vamos lá? Vamos lá? Ó, o VWAP tá chegando lá, mas por conta do triângulo a gente cancelou do VWAP, tá? Vamos ver como é que ele reagiria. O VWAP tá chegando lá. O que é? Um volume efêmero, Sua, é isso? Efêmero? É, o volume efêmero, é, agora foi embora o volume, é, a gente está aí demorando tanto para tocar o viola que é capaz ainda de ter estoque ao mesmo tempo. Onze horas. Hora da fome. Pegou. Pegou. Repita. Pegou. E aí E aí E aí Você veio pra São Paulo no final de semana, Su? Eu fui Foi aniversário De uma prima Prima do meu marido, né? Que é minha prima Vai voltar a discussão de família agora? Não Já perdi essa Foi aniversário dela É prima do Lucas, né? Foi aniversário dela E dela convidou a gente Pra comemorar num bar Aí em São Paulo A gente foi pra lá e acabei ficando por aí Tomei uns chopinhos Onde que é o bagulho? Você falou que é um bar, né? Isso Acho que ela é perto Campo Belo, acho que é Nossa, nada a ver Campo Belo com Vila Madalena Deixa eu ver Campo Belo é perto de Moema Meio perto daqui, mas é mais perto de Moema Mas então acho que é Campo Belo mesmo Deixa eu ver aqui Campo Belo, isso mesmo E tocava Mas é, bem animado Nossa, eu mandei uma mensagem pra Estela Bem na hora que tava tocando Raça Negra Falei, não tem como não lembrar de você Não tem como não lembrar Eles tocavam de Raça Negra até Pink Floyd Foi tudo assim, sabe? Bem bacana De Raça Negra que Pink Floyd? Você tá falando isso como se fosse uma qualidade? É, porque os caras tocam de tudo Eu que sou bem eclética Que curto o momento Curto o lugar Foi bem bacana Quem gosta de ouvir só um tipo de música Talvez não gostasse tanto Não, é bem eclética A Estelinha, a festa tem que ter Raça Negra Estelinha, é isso mesmo O nome do bar é Dois Irmãos PH, não sei se é isso que você tá perguntando Mas é Dois Irmãos É um bar bem simples Mas muito legal, eu adorei Ah, eu me divirto, né gente Tinha choque, tinha música Donos são Dois Irmãos Possivelmente Acho que sim Ah, o PH conhece Ah, você conhece PH? Que legal Meu dentista Isso, Rua Demósteres É esse mesmo Exatamente Véio Pacas É, tinha bastante gente Um pouquinho mais velha que eu lá Mas Você é nova Qualquer lugar que você for Vai ter gente pra velha É, mais ou menos, né? Tô acostumando Você já foi numa balada E se sentiu Deslocada De tanta gente mais nova Eu já Acho que já A Estela Dependendo da quantidade de Coca Light Pouco importa o gosto musical O Fabrício falou Sua Hoje eu tava psicologicamente Mentalmente preparado Pra tomar um suco de cevada Mas o Brasil atrapalhou tudo Ah, eu já coloquei Até brinquei Esse fim de semana Nas redes sociais Eu não tô nem aí Pros erros dos outros Entendeu? Ninguém atrapalha a minha festa Eu tava preparada E continuo preparada hoje Viu, Fabrício? O Brasil que vai Arrumar algum jogo Fazer alguma coisa Mas não vai atrapalhar a minha festa, não É, e Vai ter jogo do mesmo jeito, né? Exatamente Só não vai ter Brasil Viu, Fabrício? 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 O PH perguntou Alguém pegou na VWAP? É, pra nós não teria dado Se tivesse feito, teria Rabiscou, né? O José Campos perguntou Estava valendo a compra no VWAP? Não, ele não tinha colocado como oficial, não Inclusive até alertou, viu, José Campos? O Fabrício falou Acho que vou passar, então, quatro horas no bar Tomar duas cervejas e um leite de onça Leite de onça É, o Gustavo falou Cris, fiz no simulador, violinou É, violinou E teve o triângulo, né? Sim Acho que dá até pra pegar a venda lá em cima Mas só É, o 107 mostrou ser um ponto bem forte, né, Cris? É Deu uma boa rejeitada lá, né? E exatamente na hora da notícia, né? O que valida mais ainda É Tá Ainda mais ainda Que na hora da notícia era ruim, quer dizer, dava pra pegar, mas corre o risco de pular E eu ia pra Sorocaba hoje à tarde e vou ter que cancelar minha ida, porque diz que tá muita chuva lá E o lugar que eu vou, a estrada não é muito boa Não tô afim de ficar parada lá com o carro Ó, o PH falou que entrou quando voltou nela O Renato tá dizendo aqui Você ia pra onde? Sorocaba Sorocaba O Renato falou assim, fui, excelente dia a todos, até mais tarde Valeu, abraço, até mais tarde Às 18, tô lá no fechamento, viu? Show Vamos lá no fechamento É, dureza, hein? É Complicou, né, seu Cris? A minha renda fixa tá na falecida da falecida, Fabrício É janeiro que ela chega A outra vem ser já faz um tempo Não é nem na falecida, é na anterior ainda Ó, o José Campos falou que pegou um bomba-bomba sem querer no VWAP Boa, parabéns É, vi, Aninha, eu vi sua mensagem aqui Daqui a pouquinho eu te respondo, tá? Já respondo aqui É, parece que tá voltando lá, hein, Cris? Tá voltando Tomara, né? Agora que volte Vai ser oficial a venda ali no... Da máxima? Vai, vai, vai ser 6,95 E talvez até comece a... 9,95, perdão Talvez comece até a fazer um dão quântico, né? Só tô esperando ele romper essa região dos 106,500 Pra gente começar a fazer dão quântico O dólar também podia ajudar, né? Romper lá pra baixo e tal Pois é Então eu tô esperando o meu pânico Eu vou encontrar ele romper com Eu tô com o meu pânico Aqui tá no meu pânico Eu tôlaughing Of chat Vamos lá. O Fabrício colocou aqui, tem umas rendas fixas minhas que vencem em janeiro, e ainda estou pensando se coloco no pré-fixado ou no pós-fixado, mas durante o ano acabei colocando bastante coisa em pós já. Uma renda fixa minhas que vencem em janeiro, pós ou pré? É, a questão do pré é que agora talvez comece a reduzir um pouco a taxa de juros, né? Ela já está um valor bem interessante e talvez comece a recuar um pouco. O pós, ele vai te travar aqui, mas se por acaso disparar, você está em maus lençóis, vamos dizer, coisa pior. É difícil decidir. Eu gosto sempre de ter a maioria em pré-fixado, em pós-fixado, a maioria. Porque o pré-fixado pode acontecer de voltar uma inflação maluca e tal, e você está em maus lençóis, entendeu, Fabrício? Então, eu sempre gosto de deixar a maioria em pós-fixado. No pré-fixado, você fica sujeito a essas oscilações e tal. Então, coloca um pouquinho no pré e deixa a maior parte do pós, é como eu gosto de fazer. Porque a verdade, Su, é que o pré-fixado pode te dar prejuízo, né? Se a inflação dispara, e a inflação sempre pode disparar, você perde o valor, né? É, você está conseguindo menos que a inflação, né? Sim. Então, por isso que eu sempre gosto de deixar uma boa parte no pós, porque se eu quiser correr risco, eu venho para a bolsa, né? Para realmente evitar risco. Então, eu sempre gosto de deixar uma boa parte do pós, né? Por isso. É. Travou, você foi embora o volume, hein, Su? Foi embora. Você foi. Você foi. 10 e 15 11 e 15 né 11 e 15 falei 10 né é é o fuso é o fuso deixa confuso deixa confuso é o fuso é o fuso é o fuso pode falar aí tá eu vou te botar o meu só tá bom vocês estão aí pessoal e falem comigo é amanhã dia de contrato de troca de contrato no índice né vencimento de contrato né Cris é a profecia é a profecia quarta-feira mais próxima do quarta-feira mais próxima do dia 15 meses pares é então quer dizer que a senhorita está torcendo para o Messi é não sei ainda se eu tô torcendo para o Messi porque vai contra a minha vontade de torcer para a Argentina né é ele merece né então mas ele merece eu também acho mas eu não vou torcer para a Argentina mas eu não vou torcer só para o Marrocos ó o Antônio tá aí é isso aí pessoal fala oi para nós aqui a Estela estamos preguiçosos igual o índice não mesmo Estela queria não concordar com você mas não posso é Joaquim 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 coloca o chinelo meu amor porque você está pisando no chão gelado e lá é mais gelado ainda quer dizer se vem aqui onde está quente mas vem assim vamos acostumar né é ó o Jorge está aí também PH fica alto no trailer né é é tá começando a bater já hein Su a fome a fome vai chegar da marmitaria hoje a comida não eu vou almoçar lá porque daí eu almoço lá e vou para Sorocaba em seguida mas você falou que ele não ia mais para Sorocaba é mas eu acho que eu vou ter que ir sim é que é dia de comprar as coisas lá fica abafado né Elcio o Antônio falou que quer ver gol não importa de quem né eu também é verdade o pior que no jogo do de Portugal qual que foi o Portugal Marrocos e França Inglaterra eu estava num churrasco né é aí só com o pessoal de de que trabalha com futebol de narrador e comentarista repórter essas coisas assim aí aí eu achando que o povo ia falar de jogo e eu queria falar de jogo não só eu queria falar de jogo o povo queria fazer fofoca e eu queria falar de jogo eu acho que eu tenho problemas qual que você tem tem a gente pode falar de fofoca de futebol né por exemplo então deixa de ser fofoca não mas é futebol tem um cara que faz o futebol no mundo ele chama Gustavo Hoffman ele e o o Léo Bertossi também eles estão de folga eles fazem o programa sabe eles falam não quero falar de futebol sabe de folga o que quero falar de futebol às vezes o Gustavo Hoffman tá no no meio de uma outra cobertura que vai começar e o o apresentador fala não vai lá Gustavo você tem e falou não ainda falta cinco minutos deixa eu ficar aqui é tipo o técnico né que faz a substituição fala não não vou sair não é o o Bruno colocou aqui mas nem tudo está perdido porque hoje é é é não sei se é assim que pronuncia né Shensel Shensel é isso feira entendedores entenderão bom almoço e bom trade a todos obrigado Cris e Su hoje é chá em sal chá em sal chá em sal chá em sal não sei o que que é isso aí eu tô tentando entender o que que eles têm tá abafado né Alci é também acho valeu Bruno valeu Bruno valeu Bruno tá sem volume pessoal como se foi poxa sujo eu tava achando que tem operação para dedo e teve até algumas né só isso acabou no a gente perdendo o ritmo nelas né é e aí e aí eu 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 terça-feira a palavra é difícil é terça-feira é uma palavra difícil é aí agora se foram 106 107 mil é o bom é uma boa venda né porque ele vai chegar lá meio cansado já porque não tem muito volume né não tem muita sustentação é porque não é uma operação ruim não e o bono do goleiro do Marrocos que os cara fala que é igualzinho o rio do do La Casa de Papel Ah é não reparei é bom né não é bom é bom E aí E aí E aí é parecido não a lembra sim lembra né lembra lembra sim e o o show aí o como que é o hallmet armado e aí e aí e aí aí e aí e como é que ele chama esse cara aqui e a marcha O Vini o barney marmas que o nome dele e o nome na série na série é eu não sei essa eu não assistir O show é parecido com ele? É O show Se tirar o cabelo Ele fica bem parecido É o show, será? É Ó Se tirar o cabelo parece Não parece? É, você achou um pouquinho Ah não, parece um pouquinho Lembra, lembra sim Ted, a Estelinha e o Eduardo Ted Parece Eu não sei se vocês vão conhecer Mas o goleiro da França Para mim é igualzinho o Padre Patrick Ah, o Lorri, será? Para mim é igualzinho Parece um foco É, o Padre Patrick é o nariz É, mas Parece um foco Parece que eu caí Calma, Cris Parece um pouco É Não parece, pessoal? Pede Eu não assisti essa série Perdeu É boa É uma boa série Não é melhor que Friends Mas Você vai me criticar Porque eu não assisti Friends Até hoje? Ah, aí já é um desvio de caráter Não ter assistido Friends E nem Star Wars? Nem Star Wars Ah, porque Star Wars é um desvio de caráter meu Agora Pelo menos eu assisti Friends Cris Cris, eu sou Sou psicopata, né? É, que é isso Qual que é a outra? É Jumanji? Jumanji 1 eu não vi Ai, amo Amo Jumanji Jumanji é um daqueles Que eu assisto toda vez Que passa Ou eu passo no canal Tá passando Eu assisto Jumanji, As Branquelas São filmes que eu assisto toda vez Ah, você falou que parece um pouco Gosto da teoria do grupo de mulheres Qual que é a teoria do grupo de mulheres? Do Friends? Não sei Se for eu não sei Porque eu não assisti E se for do outro também Você não assistiu também Star Wars? Não, também É Ficou? É, ficou feio agora, hein, Cris? O índice Ficou Bem feio Bem feio Muito sem volume, né? Fazendo um alargamentinho aí É Indeed De fato Ah, você falou que a Gilbo Angela adora, viu os dois Eu também vi os dois O Ed tá dando Boa tarde, pessoal, e perguntou A Cris já chegou nos likes, é isso mesmo? Bora chutar no like aí, pessoal Chegou Pode não Cris chegou nos likes Tá terrível agora de volume Qual que é a teoria do Do grupo de mulheres, PH? Ah é, conta pra nós, PH Bom Augusto Like, é isso aí Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. Sétimo episódio na quarta temporada Durante uma conversa com seus amigos no bar O personagem mostra algumas garotas Que parecem bonitas apenas quando estão em grupo Mas nenhuma é atraente quando vista sozinha O efeito cheerleader acontece porque o sistema visual Cria um padrão ao observar o rosto de várias pessoas em conjunto Como se fizesse uma média conjunto Isso significa que os rostos são mais atraentes Quando vistos em grupo Porque se parecem similares a um rosto médio do grupo O que é mais atraente que o rosto individual de cada um É uma teoria Foi comprovada essa teoria Olha o Cris analisando Sétimo episódio da quarta temporada Voltando para onde quer que eu vou ter que assistir Sétimo episódio, quarta temporada O PH falou aqui Tem que ver o vídeo Muito bom Tchau 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 É, eu vou ter que assistir Para saber a teoria Para saber a teoria Que as mulheres são mais atraentes em grupo do que sozinhas E os homens, será que tem a missão? É, mas olha aqui A Simone colocou isso agora Tipo a teoria do cara Que só parece inteligente e engraçado Quando está perto dos amigos Que são mais burros e sem graça Esse sempre foi o meu segredo O Imperfeito falou Prêmio Nobel de Matemática Esse sempre foi o meu segredo Eu andava com pessoas mais burras que eu Para parecer claro no presente O difícil foi Achar pessoas mais burras que eu Humildade Convencido Mais besta Mais burra Mais burracha Agora mais besta é difícil Ó, terei não botar lá na sua LTA, Su O problema é que não rompeu o topo, né Esse que é o problema, hein Fazendo um pivôzinho, né Ou rompendo uma LTA mais coisada aqui, ó É Complica bem Ai, Su, sabe que eu estou com medo da Copa acabar? Sabe por quê? Por quê? Porque eu vou ter que voltar a torcer para São Paulo Dói muito Ah, tristeza, hein E tá difícil, vai tá difícil Esse ano 2023, hein Vai tá difícil Pelo que eu tô vendo aí Não, quando eu não puder mais zoar Nem os caras que torcem por Vasco Nem os caras que torcem por Botafogo É porque o negócio tá muito feio É Nem o Bahia, né Que agora é City O De Bruyne vai jogar no Bahia Pois é O De Bruyne vai jogar no Bahia Né Pois é São Paulo tá muito parado no tempo Muito feio pra nós Mas eu tô com medo sério de acabar a Copa E ter que voltar o Brasileirão Parece que eu tô falando isso de zoeira Mas não, é verdade Eita Olha lá Vai tocar, hein Tocou junto com o ajuste Vamos ver o que vai fazer Olha lá Olha Sentindo Pesou, hein Pesou Pesou Mas sentiu o ajuste Com a LTA Olha a mensagem do Orlando Vamos lá Tiago Leifer falou isso Cris Não sofreu com a Copa Porque torcer para o São Paulo Já preparou ele É Mas esse foi um dos motivos Deu torcer sério pro Real, sabia? Ah, meu Eu mereço torcer pra um time bom, sabe? Eu mereço Porque todo mundo pode ter um time bom pra torcer ou não? Ah, Cris Mas a gente já teve nossos dias de glória, né? É, mas eu entendo você Eu entendo Não que eu não vá torcer pro São Paulo Mas eu mereço torcer pra um time bom, pelo menos Aí tem gente que vai fazer isso Aí tem gente que vai fazer isso e torce pro Barcelona Aí é gostar de sofrer, né? É, gostar de sofrer Igual o Danilo Torce pro Santos Pro Raio Valecano Pro São Paulo São Paulo e lá da Alemanha Pô E pro Celtics Torce pra um time bom É Ah, o Celtics ainda ajuda Aí, ó Deu certo, hein? Essa LTA Um ajuste Deu segunda parcial já É um bomba-bomba já Olha só, Marcelo O momento derreter da Bolsa do Brasil É Tá voltando já, né, Marcelo? O Ed colocou Cris, você quer ser feliz? A imensa nação alvinegra do Parque São Jorge Recebe você de braços abertos Não, eu quero ser feliz Não torcer pro Corinthians, né? É Porque o próprio Corinthians se diz Maloqueiro sofredor Pois é, né, Cris? Então a sua Teoria já tá Contrariada já Da essência Exatamente Como o cara fala Vem ser feliz Vem ser maloqueiro sofredor Não dá Coerente E ser feliz Ser maloqueiro sofredor É É Tá incoerente Essa frase aí Olha lá Foi a compra do dia Lá na RTA É Belezinha Belezinha Ó, o Marcelo tá se despedindo aqui Estou indo Obrigada, sua Cris Até amanhã Até amanhã, Marcelo Valeu Até amanhã Foi A gente teve um pouquinho de azar Que o pessoal Que o pessoal vai pegar meio mal Mas Ah, entendi Não É a quinta série Não Tem que tomar cuidado com a quinta série É, eu esqueci A quinta série é a maioria aqui Até não Tem problema nenhum em ser Podia acontecer Não é o caso Não Eu sabia Ó, o Dogão O Dogão é a quinta série O Dogão já tava pronto Já Quando você falou Você pode dizer que você é Bi Ele já tava Preparado Ó, o Gustavo falou no meu gráfico Já tava traçado o canal A Estelinha A quinta série do Cris Foi atualizada com sucesso Né Estelinha Vamos lá Rompendo essa máxima Pode até ter Ter É, não Difícil O Dogão é difícil, né Porque tava numa tendência de baixa E tal Não tá tão bonitinho PH Miguel, libera isso aí Orlando Não estamos preparados Não estamos Ele só tava lá O Dogão só tava esperando A deixa É, né Dogão Tenho anos de experiência Com a quinta série É, pois é Eu Dei bobeira agora Dei bobeira Eu não tenho essa experiência toda, não Você foi Fui ingênua Inocente Inocente Você viu, você foi contar o caso aqui O povo lembra mesmo Ué, mas qual o problema? Não esquece Não, não tô falando que tem problema Então É uma questão complicada Essa questão da homofobia A gente trabalhar no dia a dia é muito difícil Porque tá muito Enraizado, né Na sociedade No nosso comportamento É uma vida toda Brincando com isso E pra gente Que é hétero top Pra gente que é hétero é fácil É brincadeira e tal E deixa pra lá Mas mudar isso Demora muito Sem dúvida Valeu Antônio, abraço Valeu Antônio Eu aprendi muito disso Sobre isso com o meu filho, né Então Ele ajudou a gente a A melhorar A nossa Homofobia estrutural Entendeu? Ajudou muito Principalmente pra homem Assim A parte mais difícil De você Você só tá Preparado Pra Pra deixar de ser homofóbico Quando você não se importa mais Se o pessoal Pensa que você é gay ou não Sabe? Esse eu acho que é o estágio mais complicado De passar Porque a gente Desde muito cedo, né Não, não sei o que Sabe? Sempre que alguém Brincava E ventilava E tal A gente não E não E tal Então Esse estágio é o mais difícil Entendeu? De não se importar Se acha que você é ou não Esse estágio é bem difícil Ah, essa música, não é? Não, não é essa aí Acho que essa é a sua Não é essa música Cris, dá licença, só um minutinho, vou silenciar aqui, só um segundo É, Gustavo, é esse tipo de atitude mesmo que a gente tá comentando aqui Exatamente esse tipo de atitude Que a gente não concorda, Gustavo Valeu, Antônio, abraço, fica com Deus Obrigado e eu voltei pronto e o índice testando a região de 106.000 que era um ponto forte né que já testou hoje e tal e é bom ver se ele ganha força né mas a queda do volume como fica cada vez mais complicado é volume sumiu agora né ainda mais 10 para 10 para meio-dia é eu vou fechar aqui que eu duvido muito que ele vá lá em 10 minutos né e tem uma compra aqui embaixo também e vai tirando aí pessoal e as ordens para não esquecer tem um às vezes tem a gente tá conversando né sobre por exemplo é folia afetividade né tem é uma figura muito reconhecida no direito já fato de temos mais de duas pessoas formando um casal pode ter três e quatro e muita gente falar mas eu não concordo com isso mas cara não tem nada a ver com você entendeu tem nada a ver com você é é são 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 coisas da deles eles têm uma uma vida em comum lá e eles eles compartilham necessidades compartilham é patrimônio é né e um cuida do do dos filhos outro trabalha então assim é uma relação que existe quer você queira quer não não adianta você falar ah eu não concordo mas tem a ver com você e isso é uma coisa uma coisa difícil da gente sublimar é um assunto é um assunto complicado de abordar mesmo ó o Jussandro tá indo o Cris falou valeu o Cris são demais amigos do chat até amanhã até Jussandro valeu o Jussandro Tite no Vasco vamos ver é abraço o a Zé acho que muito tempo o direito fechou os olhos para algumas coisas para algumas relações que elas existem né quer a gente queira quer não elas existem não adianta a gente fechar os olhos né ô Alce vai lá se cuida mulher que a Alce tá falando que ela tá indo que ela não tá assim vai lá Deus abençoe Alce melhora se cuida Alce é acho que hoje não levantei nenhuma vez daqui né fiquei o não levantou sim ah levantei mas não fiz intervalo né só foi é foi direto foi diretão hoje é na sexta na sexta vai ter aula lá no fechamento você ainda não definiu o tema né bom tava pode fechar não ainda não na sexta não defini ainda o tema tem outro chanato pés lá no dólar né deu eu não tava vendo deu olha agora invertido né de baixo pra cima só queria ter tido um bomba bomba hoje é mas tá tudo bem também é tem gente que gosta de ficar sozinha tem gente que gosta de ficar sozinha tem gente que gosta de estar em três quatro tá tudo certo né mas isso é é muito complicado essa questão dirige os nossos votos não é uma coisa engraçada a gente pensar nisso tem gente que vota pensando nisso sei lá acho engraçado acho que a gente coloca algumas coisas num grau de importância muito maior do que elas tem né é é é é é é é é obrigado por tudo oi Deus abençoe você amém é agora agora só volta semana semana que vem né não não vou não tem mais semana que vem você não volta mais essa semana não volta mais não eu venho falar eu venho falar tchau sim com certeza é eu só vou só confirmo o dia com você depois é talvez ou quinta ou sexta talvez eu acho que eu consigo ver sim tá fala feliz natal pra você pra todo mundo é fala feliz natal e aí tem dia 20 tem o a live com a com a Tati a como é que chama Tati o que que eu falei eu esqueci com a Tati contadora que é sua amiga isso dia 20 exatamente dia 20 beleza e não se esqueçam hoje estarei ao vivo às 18 horas às 18 horas tem fechamento hoje e amanhã também isso aí a gente dá uma olhada no que rolou no dólar hoje né vamos dar uma estudar as operações que tiveram hoje tá pessoal é bem importante quem puder participar estarei lá demorou então beijo seu abraço pessoal vou colocar o vídeo aqui encerrar boa terça-feira pra vocês bom jogo amanhã a gente tá de volta valeu Cris bom jogo do Brasil pra vocês essa terça-feira sempre final jogo do Brasil beijo pessoal tchau tchau beijo tchau pessoal aqui na descrição do vídeo tem o link pra você abrir a conta na sala ao vivo e também tem aqui o QR Code que você pode chegar com seu celular pra abrir a conta e tal quais são as notagens de você abrir a conta na Guide a primeira que você já tem aqui acesso à sala né isso vai continuar mas você vai ter acesso a uma pessoa pra conversar por WhatsApp tá então atendimento personalizado conhece pelo seu nome né você pode trocar mensagens com a pessoa por WhatsApp você tem então esse atendimento personalizado você tem uma conexão extremamente estável né a Guide ela ela não cai né às vezes uma outra plataforma cai mas por conta da plataforma né a Guide a gente vê que normalmente em Peio até quando tem muita volume ela ainda assim é uma corretora muito estável né ela não fica fora do ar e tal o que é uma vantagem muito grande e a sua ordem ela vai rápido né como é uma plataforma muito estável normalmente você tem uma rapidez uma eficiência na transmissão da ordem que é muito importante além disso se você abrir a conta nesse QR Code aqui né ou nesse link na descrição você vai fazer parte do nosso grupo tá então os benefícios que a gente libera para o pessoal do grupo como já aconteceu de ter curso gratuito a gente vai fazer novas edições de curso gratuito novas edições de sorteio e tudo mais então você vai ter essas vantagens abrindo a conta na Guide além disso você tem acesso ao Trader Evolution e ao Profit Pro de graça se você operar uma vez por semana né então você faz uma operação por semana em mini dólar você tem a plataforma gratuita e a corretagem zero com a RLP ativada né então tem essas vantagens você tem muitas vantagens de vir para a Guide é uma corretora tradicional e você pode aqui nesse QR Code ou no link na descrição tá bom aproveita que você já está fazendo essas coisas e me segue arroba Cris na Atividade no Instagram Cris na Atividade oficial eu não não tenho outro Instagram meu Instagram é esse às vezes fazem alguns fakes meus mas esse aqui é o de verdade arroba Cris na Atividade Oficial você pode ir lá no Instagram tem bastante conteúdo lá para vocês também e você também tem acesso a mim tá bom muito obrigado Tchau 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 Tchau